Índia Ateliê Arte é Borne, olha gente, hoje eu vim mostrar pra vocês esse coraçãozinho, olha que coisa mais linda, é fácil, super simples de fazer, certo? Vou mostrar outros tamanhos também, dá dica de como fazer em outros tamanhos, tá? Espero que goste, e vamos aos materiais. Pra fazer esse coraçãozinho, eu vou precisar de linha Anne, agora eu vou usar com o 3131, uma agulha 20, uma tesoura e cola pro arremate final. É muito simples essa. Vamos a execução. Ó, vou fazer um anel mágico, certo? Vou dar minha laçadinha, deixa eu aproximar mais um pouquinho. Aqui, tá bom. Dei minha laçadinha, vou fazer 1, 2, 3, 4. Dou a laçada e vou fazer de 3 tempos, ó, como é de 3 tempos, ó. 1, 2, 3. Fiz um primeiro, vou fazer de 3 tempos, ó. Dei a laçada. Puxo 1, puxo 2, puxo 2. Vou pro quarto agora. Puxo 1, puxo 2, puxo 2. Agora, vamos de 2 tempos. Dou a laçada, venho aqui, tiro 2, tiro 2. Vão ser 3. Fiz o primeiro. Fiz o segundo. Fiz o segundo. Fiz o terceiro. Agora, eu vou fazer 1 de 3 tempos. Dou a laçada, ó. 1, 2, 3. Agora, vamos voltar fazendo a mesma coisa que a gente fez de um lado, fazer do outro. 3 pontos altos simples, né? E 4 pontos altos de 3 tempos. Aqui, ó. 1, já fiz. 1, 2, 3, 2, 3, 4. Faço 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui na base do meu anel mágico e faço 1 ponto baixo. Puxo aqui um pouquinho, que no final a gente puxa tudo. Ó, aí que agora eu venho, ó. Nas correntinhas que eu subi, na segunda correntinha, eu faço 1 ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, eu faço 1 ponto baixíssimo. Na terceira correntinha, eu faço 1 ponto baixíssimo. Aqui, agora, eu vou fazer pontos baixos. Onde eu fiz ponto alto de 3 tempos, eu vou colocar 2 pontos baixos juntos. Ou seja, eu vou fazer aumento. Então, aqui, ó. 1 ponto baixo. 2, no primeiro. 1 ponto baixo. 2, no segundo. 1 ponto baixo. 2, no terceiro. 1 ponto baixo. 2, no quarto. Aqui, agora, a gente vem com os 3 pontos altos de normais. Aí, a gente vem só 1 ponto alto. Ou 1 ponto baixo. 1 ponto baixo. No seguinte, outro ponto baixo. No seguinte, 1 ponto baixo. Aí, cheguei aqui no ponto alto de 3 tempos. Eu vou fazer 1 ponto baixo. 1 correntinha. 1 correntinha. 1 ponto baixo. Aqui, vem os 3 pontos altos normais. Aí, a gente vem 1 ponto baixo. 2 pontos baixos. No seguinte, outro ponto baixo. Facílimo, né? Aqui, agora, a gente vem 2 pontos baixos em cada ponto alto de base. 2, aqui, no primeiro. 2, no segundo. 2, no terceiro. Isso é facílimo. 2, no quarto. Aqui, agora, a gente vai fazer a mesma coisa que fez aqui. Pontos baixíssimos. Ó, na primeira correntinha. Na segunda correntinha. E na terceira correntinha. O próximo já é aqui no ponto baixo. A gente faz, ó. 1 ponto baixíssimo. E pronto. Acabou a nossa... Terminou o nosso coraçãozinho. Ó, que simples. Aqui, eu puxo. Aqui, e aqui, o anel mágico, eu gosto dele bem fechadinho. Olha que coisa mais linda. Pronto, já fizemos o coração. Aqui, eu pego essa linha pra trás. E com a outra, eu faço assim, ó. Dou um ponto. Um nozinho. E outro nozinho. Venho aqui, deixa eu pegar uma agulha mais fina. Venho aqui, ó. Escondo. Aqui, por alguns fios. Ó, não passou. Calma aqui. Agora, vai passar. Ele tá enganchando cá atrás. Puxa, gente. Aí, passou. A gente faz isso, às vezes, o dia todo. Quando chega na hora de gravar, eles emperram um pouquinho. Assim mesmo. Na vida, é assim, quanto mais. Ó. Aí, aqui, eu abro minha cola. Porque, senão, eu não sei onde é que está. Pra gente dar o pontinho aqui. Ó, cortei. No lugar que eu cortei, um pinguinho de cola. Pinguinho mesmo. Aqui. Cortei. Outro pinguinho de cola. Ó. E olha que coisa mais linda, gente. Olha o tamanhinho. Deixa eu botar o cartão aqui, pra vocês terem ideia do tamanho desse coraçãozinho. É muito fofo. Eu vou dar agora um... Uma aula bônus pra vocês. Vamos aqui? Vamos encher de coração aqui. Essa. Essa. Não, essa não. Essa não. Essa. E tem mais um pequenininho aqui. Esses dois aqui estão bem próximos. Mas, eu vou mostrar a vocês aqui. Ó. A linha e a agulha. Esses três pequenininhos aqui, foram feitos com... Até a agulha sumiu agora. Calma aí. Até a agulha sumiu. Esses três aqui, ó. Esse primeiro com a agulha 90 e ponto. E linha Cléa. Agulha 0,90. O segundo foi com a agulha 0,25. E o terceiro foi com a agulha... Não, 1,25, desculpem. E o terceiro foi com a agulha 1,50. Esses dois ficam muito parecidos, ó. Esse aqui foi com a linha Anne, que a gente terminou de fazer. E a agulha número 2. Esse aqui foi com a linha Charme. E a agulha 2,5. Ó, como já muda. E esse aqui foi com o barroco 4 e agulha 3,5. Então, gente, vocês podem fazer... Com diversas linhas, que vai ficar muito lindo. Olha o acabamento desse coraçãozinho. É muito fofo, é muito rápido. Tá bom? Eu espero que tenham gostado. Hoje eu vou fazer a leitura de uma... De uma mensagem pra vocês aqui. Hum... O livro é Se Eu Quiser Falar Com Deus. Tá bem velhinho. Calma interior. Deus de paciência. Ensina-me a ser paciente. A manter a serenidade perante quem tem raiva. A ser tolerante com quem se exaspera e aceitar aqueles que me desapontam. Ajuda-me a manter a calma diante da zombaria. A tranquilidade ante as provações. E o controle no meio das tempestades. Meu Deus, ajuda-me a ser paciente comigo mesmo. Ai, que lindo. Beijos de luz. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. Até o próximo vídeo.